Eu penso que não. Não no momento, obviamente, que no resultado final acabou por ser um resultado equilibrado, 1-0. Acabamos por ter uma primeira parte equilibrada. Até acabamos por entrar melhor no jogo, ter situações na área contrária que precisávamos de ter concretizado com mais calma. Foi uma primeira parte em que eu acho que foi dividida a nível de, quer de jogo, quer de oportunidades. Não tenho assim uma oportunidade, obviamente, o Benfica tem um maior ascendente, o que será normal. Mas a nível de oportunidades claras não consigo-se concretizar, identificar uma oportunidade clara da parte do Benfica. Tenho uma na segunda parte, que obviamente por muito mérito deles conseguem concretizá-la. Acho que o que definiu este jogo hoje foi os primeiros 15 minutos da segunda parte. Acho que o Diogo Gonçalves veio trazer uma estratégia diferente à equipa do Benfica, à qual nós nos demorámos um bocadinho a adaptar e nesse período em que o Benfica faz essa alteração acho que conseguiram ter um ascendente e concretizaram esse ascendente em gol. Você perdeu algumas chances, como nós, na primeira parte. E com esses requerimentos de tempo, não é fácil de manter o foco, de ficar disciplinado em defender, mas nós conseguimos. Então, eu acho que não deu a oportunidade de jogar um gol. E nós usamos uma das nossas chances, e eu acho que é muito feliz, porque eu sei que não é fácil de jogar todos os três dias, todos os três dias. Então, eu acho que não é fácil de jogar todos os três dias.